Boa tarde, o programa Opinião de hoje foi buscar nas ruas de Pirapora talentos da arte e encontramos vários desses talentos e resolvemos convidar pelo menos um para o programa de hoje. Hoje nós convidamos o nosso companheiro Israel Geraldo da Silva, para quem não sabe ainda, muita gente já conhece o Israel pelas ruas de Pirapora, pelas feiras de artes de Pirapora, para quem não sabe ele é pintor a dedo, ele vai explicar direitinho o que vem a ser pintor a dedo, ou seja, ele faz uma pintura a dedo, eu não sei se o nome realmente é esse, pintor a dedo, mas sei que a pintura dele é a dedo. Bom, boa tarde, Israel. Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos que estamos assistindo nesse momento. Quero aqui agradecer pela oportunidade que você está me dando para estar aqui participando do seu programa, um programa de boa audiência, que nós queremos ter oportunidade, eu assisto. Nós é que agradecemos pela sua presença, Israel, e já de antemão parabenizando você pelo maravilhoso trabalho que você produz, não é? Daqui a pouquinho os nossos telespectadores vão ter a oportunidade de verificar um pouco dos detalhes da arte do Israel, e também o Israel vai nos conceder um momento especial quando ele vai fazer também uma pintura a dedo ao vivo aqui para nós. Israel, pintura a dedo, você é um pintor a dedo, podemos dizer assim? Sim, na verdade, além da pintura a dedo, eu trabalho com outras áreas. Com piscéis também. Com piscéis também, mas hoje eu estou mais me dedicando à pintura a dedo, que é sobre cerâmica, sobre porcelana, entendeu? E outras variedades de produtos. E quando você fala pintura a dedo, você coloca no singular, mas você trabalha com quantos dedos nessa arte? Geralmente, né, eu vou falar que os dez, que um apoia a obra, né, e os outros eu vou contornando. Então, na verdade, cada dedo é como um pantomimio, né, que você triste mais pelo gesto, entendeu? E cada dedo vai simbolizando uma cor, uma coisa, entendeu? Vamos pedir aqui os nossos colegas para dar um close aqui nessa arte que está sobre a mesa, que é um dos trabalhos que o Israel produz, não é? E esse trabalho aqui, ele está exposto aqui porque é um trabalho que o Israel faz, nem sempre ele tem tempo de fazê-lo nas ruas. Então, às vezes, ele prefere fazê-los em casa porque ele consegue perseguir alguns detalhes que, nas ruas, ele não tem tempo e nem agilidade. É mais fácil pintar em casa ou na rua? Só reforçando, esse trabalho que você está demonstrando aqui agora, eu vou gastar em torno de uns 20 minutos, 15, 20 minutos para fazer cada um. Esse aqui, por exemplo. E esses são os mais vendidos aqui, em época de carnaval, motoqueiros, em época de turística aqui em Pirapora. Nós estamos vendo aqui as duchas, né? Isso. E o símbolo maior de Pirapora, além do rio, que é a ponte. E desse motivo aí, tem bem uns 10 estilos diferentes, né? Tem o preto e branco, tem o noturno, tem tudo baseado nessa forma aí, entendeu? E é um trabalho que você consegue colocá-lo no mercado facilmente? Sim, é muito atrativo, né? Crianças geralmente gostam muito, pessoas que nunca viram. Na verdade, essa pintura já tem uns, pelo menos, uns 30 anos no mercado. Você é de Vazia da Palma, né? Mas veio para Pirapora com 4 anos de idade, depois morou uma época no Triângulo Mineiro, né? Isso, né? Eu trabalhei nos anos 90 aqui em Pirapora, na fábrica. Infelizmente, na época do plano colo, ela veio a chegar para ali. Eu trabalhava, na verdade, colorista, né? Mas desenvolvendo cores para tecido, outro estilo. Por isso que eu tenho um bom conhecimento sobre cores, para estar misturando, tem essa facilidade. E o Berlândia estilo lá por 16 anos, e essa técnica sobre dedos, inclusive, aprendi lá, né? Quando eu via... Você morou em Uberlândia de quando a quando? 94, mas precisa, até 2009. Foi quando eu cheguei aqui... E foi lá que você aprendeu essa técnica? Lá que eu aprendi. E aqui que eu vinha para aprimorizar essa técnica. Mas quando você saiu de Pirapora, você não tinha conhecimento nenhum a respeito desse trabalho? Não, não, nenhum, entendeu? Na verdade, eu tinha um pouquinho de conhecimento sobre letras. Aí, chegando em Uberlândia, né? Já na procura de empregos, tinha a oportunidade de conhecer um excelente pintor de letras, e onde ele tinha dificuldade em desenhos. E eu tinha mais uma agilidade, e nós trocamos ideias, né? Eu peguei alguns estilos, né? Tecnico para pintura em letras, né? O meu arvore está fugindo do mercado devido à impressão digital, né? Mas, então, foi assim que surgiu lá, entendeu? O Israel, o Israel é pintor a dedo, não é? Ele é também pintor de telas, pintura a óleo, e também é letrista, aquela pessoa que escreve letras em painéis, em placas, não é? É um trabalho também que você consegue sobreviver com eles. Isso, né? Que eu concilio tudo, né, Eduardo? Na sexta-feira, acho que posso estar falando agora, na sexta-feira eu fico na feirinha, na feira de arte e cultura aqui da Praça dos Cariris, né? Antes eu ficava no mercado municipal, hoje atualmente eu não estou ficando lá. E aos domingos, ali na feira do Centro do Monopar da manhã, onde depois, saindo de lá, vem o prazo do Ucha, entendeu? E eu conciliando tudo isso, entendeu? Fazendo, na parte letrista, desenho... E na praia? No varão, no rio? Na praia não, devido ao sol, às vezes não tem uma área bem específica, está ficando devido nas duchas, quando tem aquelas áreas... Eu vi, na semana passada, inclusive, passei por você, você estava ali perto das duchas, não é? Isso. Até passei por você e não tive tempo para parar e apreciar seu trabalho, mas fiz questão de trazê-lo aqui hoje. É, naquele momento, naquele domingo passado, inclusive, pintei só para o pessoal de Montes Claros, eu pintei oito pratos, tudo relacionado a esse motivo aí, entendeu? E agora... Aqui você pega bem Pirapora, o sol de Pirapora, o céu, os pássaros de Pirapora, o rio de Pirapora, as duchas, aqui você consegue pegar exatamente o sentimento piraporense, Isso, porque, na verdade, tem uma conta, que é só para dar uma visão, que, na verdade, o pôr do sol não se encontra exatamente nesse momento, mas é para dar uma decoração, entendeu? E o meu trabalho é muito divulgado, eu tenho meus trabalhos em várias partes do país, entendeu? Agora, esse material que você usa, essa tinta, ela pode, depois podemos, se precisar, lavar o prato? Eduardo, eu te dou a garantia que sim, e não se... Essa tinta óleo, ela gasta, geralmente, em torno de seis dias para secar, né? Mas como eu uso, né? Na primordialização da minha técnica, eu descobri o secante de cobalto que usa, que eu fazendo hoje, assim, depois aplico o verniz, amanhã já está seco, e depois que estiver seco, você pode estar lavando, entendeu? Passando pano, vai soltar... É tinta acrílica? Tinta a óleo. A óleo, é a óleo, não é? Esse material que está aqui, não é que o Elcio está closando para nós aí, dando um close, não é? Esse material é todo feito à mão ou você usou pincel aqui? Não, aí não tem nada de pincel, não. É tudo à mão? É tudo à mão, né? Tem aqui, não sei se vocês estão vendo, é palito de dente, entendeu? Ah, sim, daqui a pouco a gente vai mostrar esses objetos que você usa, não é? Assim, pincel não usa, de forma... Sim, pincel não. Daqui a pouquinho, vocês vão conferir conosco aqui o material que o Israel usa. É um material que ele próprio criou, não é? Aliás, todo o processo de produção foi você também que criou, não é, Israel? Alguns já tem, como, por exemplo, os coqueiros. O coqueiro, eu aprimorizei a minha técnica, entendeu? Onde eu uso é pedaço de borracha, entendeu? Sim. Que é para dar um efeito maior, mais simbólico possível, entendeu? Tem outras técnicas que eu uso, vai arriscando. O meu dá quase uma visão de foto, entendeu? Sei. Esse material você coloca à venda, por quanto? O prato hoje, ele sai em um preço simbólico que é R$10,00. Só R$10,00? Do jeito que você está aí, né? Do jeito que você está aí... Não é caro, não é caro. Agora, você entrega também com esse suporte? Com esse suporte, eu mesmo fabrico, né? E você não usa aquele suporte aqui atrás para que a pessoa possa pendurar? Não, isso aí eu dou a ideia para a pessoa comprar a critério dele, entendeu? O que eu não faço, porque... Na hora que eu estou fazendo ali, às vezes, vai ficar fora de centro para dar o colocante, entendeu? E aí, fica a opção da pessoa, entendeu? Você assina seus trabalhos, né? Sim, geralmente, assim, está aqui. Está aí, sempre embaixo. Está aqui embaixo, Israel. Você assina, Israel. Às vezes, até esqueço. O pessoal até faz questão de que eu assine, entendeu? Sim, é claro. Bom, Israel, nós, no segundo bloco, nós queremos que você faça para nós uma demonstração da sua capacidade, né? De pintar, assim, rapidamente. Mas, antes, eu quero saber o seguinte. Quando você vai pintar, você elabora alguma ideia antes ou é tudo aleatório? É engraçado, acho que eu não... Assim, quando eu começo a pintar, eu, na verdade, não sei o que eu vou fazer, entendeu? Vai surgindo da cabeça, entendeu? Porque, na verdade, eu tenho a visão... Você trabalha com paisagens. Com paisagens. Até com o dedo. As humanas, você não trabalha? Não, no dedo, eu ainda não consegui. Embora, se eu treinar, possa conseguir. Já nas telas, você também... Nas telas, eu faço... Incursiona nesse... Aí funciona, entendeu? No pincel, é mais fácil estar, né? Daqui a pouquinho, nós vamos mostrar alguns trabalhos também feitos em tela, né? Pintura a óleo, do Israel Geraldo da Silva, que é o nosso convidado de hoje no programa Opinião. Como eu disse, daqui a pouquinho, no segundo bloco, vocês vão acompanhar o talento dele ao vivo quando ele vai pintar para nós aqui esse prato que está aqui, olha. Está vendo? É um prato que está aqui. Virgem, como diria o Elcio, né? Virgem. E nós temos também aqui esse outro material que é diferente do prato, esse material aqui é diferente. Isso, esse é um piso, um azulejo, né? Pois é, mas o material é diferente. Não, em si é tudo... É a mesma coisa. Até melhor de trabalhar com esse aqui. Esse aqui é melhor trabalhar. Porque não tem curva, entendeu? Você vai trabalhar conosco aqui agora com esse ou com o prato? Fica o critério seu. Tá. Então a gente decide no intervalo. Isso, tá bom? Bom, então nós vamos para um rápido intervalo, não é? E daqui a pouquinho voltamos com Israel Geraldo da Silva, o artista que é o nosso convidado de hoje no programa Opinião. Voltamos rapidamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL